Perrenaud, Felipe, 10 novas competências para ensinar, Porto Alegre, Artmed Editora, 2000. O ofício de professor deve consagrar temas como a prática educativa, a profissionalização docente, o trabalho em equipe, projetos, autonomia e responsabilidades crescentes, pedagogias diferenciadas, e propostas concretas. O autor toma como referencial de competência adotado em Genebra, 1996, para uma formação continua. O professor deve dominar cibers a serem ensinados, ser capaz de dar aulas, de administrar uma turma e de avaliar. Ressalta a urgência de novas competências, devido às transformações sociais existentes. As tecnologias mudam, o trabalho, a comunicação, a vida cotidiana e mesmo o pensamento. A prática docência tem que refletir sobre o mundo. Os professores são os intelectuais e mediadores, intérpretes ativos da cultura, dos valores e do saber em transformação. Se não se perceberem como depositários da tradição ou percursos do futuro, não serão desempenhar esse papel por si mesmos. O currículo deve ser orientado para se designar competências, a capacidade de mobilizar diversos recursos cognitivos, seibers, capacidades, informações, etc., para enfrentar, solucionar uma série de situações. 10 domínios de competências reconhecidas como prioritárias na formação contínua das professoras e dos professores do ensino fundamental. 1. Organizar e dirigir situações de aprendizagem Conhecer, para determinada disciplina, os conteúdos a serem ensinados e sua tradução em objetivos de aprendizagem, nos estágios de planejamento didático, da análise posterior e da avaliação. Trabalhar a partir das representações dos alunos, considerando o conhecimento do aluno, colocando-se no lugar do aprendiz, utilizando-se de uma competência didática para dialogar com ele e fazer com que suas concepções se aproxime dos conhecimentos científicos, trabalhar a partir dos erros e dos obstáculos à aprendizagem, usando de uma situação problema ar a transposição didática, considerando o erro, como ferramenta para o ensino. Construir e planejar dispositivos e sequências didáticas, envolver os alunos em atividades de pesquisa, em projetos de conhecimento. 2. Administrar a progressão das aprendizagens Conceber e administrar situações problema ajustadas ao nível e às possibilidades dos alunos, em torno da resolução de um obstáculo pela classe, propiciando reflexões, desafios, intelectuais, conflitos sociocognitivos, adquirir uma visão longitudinal dos objetivos do ensino, dominar a formação do ciclo de aprendizagem, as fases do conhecimento e do desenvolvimento intelectual da criança e do adolescente, além do sentimento de responsabilidade do professor pleno conjunto da formação do ensino. Fundamental, estabelecer laços com as teorias subjacentes às atividades de aprendizagens, observar e avaliar os alunos em situações de Aprendizagens Fazer balanços periódicos de competências e tomar decisões de progressão, rumar a ciclos de aprendizagem, interagir grupos de alunos e dispositivos de ensino-aprendizagem. 3. Conceber e fazer evoluir os dispositivos de diferenciação Administrar a heterogeneidade no âmbito de uma turma, com o propósito de grupos de necessidades, de projetos e não de homogeneidade, abrir, ampliar a gestão de classe para um espaço mais vasto, organizar para facilitar a cooperação e a geração de grupos multiidades, fornecer apoio integrado, trabalhar com alunos portadores de grandes dificuldades, sem todavia transformar-se num psicoterapeuta, desenvolver a cooperação entre os alunos e certas formas simples de ensino mútuo, provocando Aprendizagens através de ações coletivas, criando uma cultura de cooperação através de atitudes e da reflexão sobre a experiência 4. Envolver os alunos em sua aprendizagem e em seu trabalho Suscitar o desejo de aprender, explicitar a relação com o saber, o sentido do trabalho escolar e desenvolver na criança a capacidade de autoavaliação 5. Trabalhar em equipe Elaborar um projeto de equipe, representações comuns, dirigir um grupo de trabalho, conduzir reuniões, formar e renovar uma equipe pedagógica, enfrentar e analisar em conjunto situações complexas, práticas e problemas profissionais 6. Administrar crises ou conflitos interpessoais 6. Participar da administração da escola Elaborar, negociar um projeto da instituição, administrar os recursos da escola, coordenar, dirigir uma escola com todos os seus parceiros, serviços para escolares, bairro, associações de pais, professores de línguas e cultura de origem, organizar e fazer evoluir, no âmbito da escola, a participação dos alunos 7. Informar e envolver os pais Dirigir reuniões de informação e de debate, fazer entrevistas, envolver os pais na construção dos sabers 8. Utilizar novas tecnologias As novas tecnologias da informação e da comunicação transformam as maneiras de se comunicar, de trabalhar, de decidir e de pensar O professor predica usar editores de textos, explorando didáticas e programas com objetivos educacionais Discutir a questão da informática na escola Utilizar editores de texto Explorar as potencialidades didáticas dos programas em relação aos objetivos do ensino Comunicar-se à distância por meio da telemática Utilizar as ferramentas multimídia no ensino Assim, quanto à oitava competência de Perrenold, que trabalhos nessa pesquisa, a informática na educação, nos fez perceber que cada vez mais precisamos do computador, porque estamos na era da informatização e por isso é primordial que nós profissionais da educação estejamos modernizados e acompanhando essa tendência, visto que assim como um simples pagamento no banco, utilizamos o computador, para estarmos atualizados Precisamos obter mais esta competência para se fazer uma docência de Qualidade 9. Enfrentar os deveres e os dilemas éticos da profissão Prevenir a violência na escola e fora dela Lutar contra os preconceitos e as discriminações sexuais, étnicas e sociais Participar da criação de regras de vida comum referente à disciplina na escola As sanções e a apreciação da conduta, analisar a relação pedagógica, a autoridade, a comunicação em aula, desenvolver o senso de responsabilidade, a solidariedade e o sentimento de justiça 10. Administrar sua própria formação contínua Saber explicitar as próprias práticas, estabelecer seu próprio balanço de competência e seu Programa Pessoa de Formação Contínua, negociar um projeto de formação comum com os colegas, equipe, escola, rede, envolver-se em tarefas em escala de uma ordem de ensino ou do sistema educativo, acolher a formação dos colegas e participar dela Contribuir para o debate sobe a sua profissionalização, com responsabilidade numa formação continua Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto